Olá amigos, estou aqui novamente para dar para vocês uma receitinha rápida, rápida e saudável. Vamos lá? Olha, muito fácil. Vou ensinar vocês a fazer um macarrão hoje sem macarrão. Isso mesmo, um falso macarrão ao pesto delicioso. Você vai ver. Olha, o que você vai usar aí? Eu vou pegar aqui um punhado de manjericão fresco, um punhado bom mesmo de manjericão. Uma cebola picada, colocar no liquidificador, muito fácil e rápido mesmo. Eu vou pegar sal, vou usar o sal rosa, mas aí você pode usar o sal que você quiser. Sal a gosto, dois dentinhos de alho já amassadinho para facilitar. Eu vou colocar uma pimentinha, que eu adoro uma pimentinha. Se você não gosta, não coloca. E vou colocar quatro colheres de sopa de azeite extra virgem. Procura sempre fazer com azeite ou se não com óleo de coco, que é melhor. Nós vamos bater tudo isso aqui. Rapidinho, a gente bate isso aqui. Opa! Vai, 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 vai! Consegue! Já deu, gente. Não precisa bater muito não, tá? Então, o nosso pesto pronto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu já estou na frigideira aqui, já esquentando, ó. Vou colocar no fundo da frigideira, ó. Ó. Na frigideira. E eu vou vir aqui, ó. Eu cortei palmito, tá? Pode ser por punha, tá? Assim, olha, bem fininho, olha. Palmito, substituindo o macarrão, tá? Abobrinha, tá? Eu ralei abobrinha, mas se você quiser, você pode cortar ela também em tirinhas finas também, que fica muito legal. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Se você tiver e conseguir na sua casa aí, ou na sua cidade, oropronobis. Um punhado de oropronobis, ó. Depois eu vou falar para vocês da oropronobis. Um tomatinho. Uns tomatinhos, né? Um punhadinho de tomate cortado. Então, vamos mexer tudo isso aqui, ó. Rapidinho. Não deve deixar cozinhar muito, tá? Vai ficar uma delícia. Super saudável, tá? E ainda tem proteína. Por quê? Porque a oropronobis, ela tem quatro vezes mais proteína do que a carne. Entendeu? Ó. Misturar bem mesmo. Aí você pode experimentar, se quiser, de acertar o sal, tudo bem. Tá? Mas, aqui, geralmente, o que eu coloco, assim, eu já sei mais ou menos a quantidade de sal que precisa, tá? Olha aqui, nosso macarrão. Rápido, saboroso, ao pesto, tá? Que não engorda. Já vou desligar o fogo, tá? Ó. Que é só um sustinho mesmo, tá? Que eu acho que, assim, abobrinha muito cozida, ela não fica saborosa, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pôr uma travessa, ó. Olha aí como é que fica, olha. Não fica parecendo o macarrão mesmo, gente? Pois é, mais o sabor, ainda mais ainda, tá? Ó. Então, vamos dar uma enfeitadinha aqui, ó. Nosso macarrão, né? Deixa eu pôr um tomatinho. É só servir, entendeu? Tá pronto nosso macarrão delicioso, saudável e rápido. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima dica.